O Homem da Perna de Pau de Catherine Mansfield Havia um homem que vivia muito perto de nós. Tinha uma perna de pau e um pintacilgo numa gaiola verde. Chamava-se Frank Anderson. A perna era consequência da guerra. Sentíamos muito por ele, pois tinha um sorriso lindo. E era um homem tão grande, vivendo numa casinha pequena. Quando ele andava na rua, sua perna não fazia grande diferença. Mas quando andava na sua casa pequenina, fazia um barulho horrível. O irmãozinho dizia que o pintacilgo dele cantava mais alto do que todos os outros pássaros. Para o homem não ter de ouvir a sua pobre perna e ficar ainda mais triste com isso. Tchau. Tchau.